Faz pose ai, passaninho Faz pose de... de... de macho Mais macho Mais Não da Ta filmando Mariel Olha só que Coisa mais bonita Deixa você ver Mariel Vamos voltar pra água Vamos 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 Eu vou Eu vou guardar meu óculos Vamos Vamos Ah Ta filmando Dinheiro Dinheiro Ai Newton Não tem aqui nada Ta filmando Escuta, mas da pra entrar na água salgada Ah 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 A Ah Ah Obrigado.